Fala galera, beleza? Hoje a gente tá aqui com mais um vídeo aqui no Gear 5, né? Dessa vez, dando continuidade aí no Ato 1, no modo Multiplayer, a gente vai fazer aqui a parte Diplomacia, tá bom? Eu vi que tem várias partes, depois tem outra parte, a terceira e última parte do Ato 1, que é... acho que é Isso é Guerra, mas a gente deixa aí mais pra frente. A gente vai fazendo de pouco em pouco aí, tá? De acordo com o tempo que a gente tiver, beleza? Claro, eu tô aqui com o João e tem também o Rodrigo que entrou ali, de penetra, né? Mas tudo tranquilo, espero que ele esteja ouvindo, só pra gente realmente não agarrar. Bem-vindo, senhoras e senhores. Ah, só uma coisa. A Dean ficou sabendo das nossas férias na Martelândia e, como eu previa, ela não gostou nada. E agora que ela já gritou comigo, ela quer me ajudar com vocês, com todos vocês. Tcham, entendido, patrolios. Vamos lá, hora das consequências. James, e se eu falar com a Dean antes? Tento acalmar as coisas antes de você ir. Peraí, o Sargento Phoenix tá sendo diplomático? Pode chamar do que quiser, mas isso é guerra, mesmo que ainda não pareça. Todo mundo precisa se entender. Tá bom, se você acha que ajuda, beleza? Ah, bem que você podia ter me ouvido assim lá no silo. Ah, mas deu certo, não deu? Olha, James, um conselho. Pare de tentar se provar. Compra seu papel. Pai, eu fiz o que era necessário. Necessário significa que é a única opção. Aquilo foi desnecessário. E você sabe. O que aconteceu? É, eu já falo que isso é duas cabeças duras, né? Pai e filho. Beleza. Vamos direto pra missão que é e eu ainda não sei. E sigam-me. Vamos seguir ele. É melhor equipar esse módulo logo. Vai deixar o Jack pronto pra combate. Ah, eu vou curtir isso. O Jack vai ganhar o que eu batizei de Flash. Cega e atordoa o inimigo. Beleza. Nova habilidade Flash. Ah, bacana. Abre o menu, destaque a habilidade que quer ativar ao pressionar. Bacana. Equipamento instalado. Então, como é que usa? Eu te mostro. Aqui. Muito bem. Pega uma arma e se protege. Aí nós começamos o teste. Beleza. Pegar uma arma aqui. Em algum lugar. Deixa eu ver se eu consigo achar uma arma. O que é isso? Não, esquema do Lancer. Deixa eu pegar a arma aqui. Tem arma não. Só cartucho aqui. E aqui. Caçando a arma aqui, viu? Não viu arma não, João? Ah, aqui. Armas aqui. Agora, acha uma profissão. Meu Deus do céu. Eu tava no canto ali, ó. Eu fico com esse. Beleza. Se você não se proteger, eu não posso iniciar o teste. Iris, ativa o alfa 3-3-1. Claro, sim. Então, imagina um alvo que tá bem confortável numa proteção. O flash de Jack corrige isso. Mira no DB e ativa. E vê no que dá. Tá bom, mire. Segura LT. Flash! Ah, sim. Beleza, agora. Cidadãos queimosos irritados. Ah, que arminha é essa que eu peguei, ó? Que ruim que é essa arma. Que arma ruim. Caramba. Sequência de teste completa. Ah, isso pode ser útil. Agora vamos tentar de novo com vários salvos. Iris, ativa o alfa 3-3. Ah, tem que pressionar ela. Ah, eu tenho. O Jack tem que redirecionar energia em flash. Quando recarregar, vai de novo. Mirar. Iniciando o regábia. O Jack vai combatendo. Oh, dois coelhos numa cajada de sombra. Aqui é uma arma ruim. Acertou ali, mas... Regábia iniciada. Deixa eu ver. Eu vou ver se eu acho a outra arma aqui, ó. Que é essa que eu peguei e tá dando algo. Pior que não, deixa eu ver. É, não deu pra pegar as outras armas ali, não, viu? Mas tá beleza. Isso, ruim demais essa arma ali, ó. Quer se livrar da gente? Caramba. Ah, você reparou? Enfim, melhora as habilidades do Jack com os componentes certos. Antes de ver a Jim, passa no arsenal. Pode ter um pra você pegar emprestado. Ah, com certeza vamos fazer isso. Bora lá pro arsenal. Agora eu posso trabalhar. O que o Dan não quis dizer é que tem afazeres mais importantes. Ué, não é pra cá, não? Valeu aí, Iris. Não apareceu pra mim, não. Tudo bem. Faz... O seu lance. Vamos lá. Eu vou ir cortando os trailers, tá, gente? Eu vou ir cortando tudo. É o nosso componente. Vamos pegar emprestado. Tá, eu pego aqui. É só uma questão de duração. Certo, vamos ver o que ele faz. Beleza. Isso aqui é pra ficar equipando o Jack, né? Deixa eu ver. Olha que bacana. Ah, não tem componente suficiente? Brinca não, né? Beleza. É, conquista na tela. Era só melhorar o Jack ali, ó. Beleza. Beleza. Ah, agora sim. Eu acho que o capítulo 2, o Diplomacia, era só pra gente conhecer, fazer um treinamento. Agora esse daqui, a parte, isso é guerra, né? Que eu acho que deve demorar um pouquinho mais. Não acredito que voltamos aqui. Cumprimos o dever. Vê se supera isso, irmão. Superar? Gente, dá um tempo. Vamos ver o que tá pegando aqui. Eita. É, tá pegando é tudo aqui, hein? Eita. Sai, sai, sai! Não! Corre! Corre, caralho! Hum. Eita. Eita. Não tem cuidado. Estou paralisado. Aguente aí, Cole. Theo, passe. A gente está preso aqui. Já vamos. caramba eita caramba não, não, tudo bem é, eu morri ali, tá tranquilo eu tentei atirar ali mas não deu pra mirar a mira não descia mais nos bichos ali não, mas não dá não a perna dele tá presa isso até que enfim o Jack ali tá fazendo alguma coisa isso, boa caramba recarregar aqui caramba caramba estamos indo o mais rápido do possível não se te interessa caraca a gente tem que acelar ah, vocês vão virar ficar aqui eu sei, eu sei nossa tava recarregando caramba 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 quem que tem que vir aqui gente quem que eu tô esperando você tá onde? você tá perto de mim? vai espalhando tira a gente daqui olha, eu tô preso aqui ó minha perna tá presa conseguiu me achar aí? galera ajuda a gente esperando o João chegar agora aí o Jack deve ter bicho aí ainda acho que eu vi um aí atrás de você caramba caramba que isso eu assustei acho que era pra eu fazer alguma coisa esse foi o último valeu agora demorou um pouquinho faz, pega a cor valeu bom foi uma bosta Bird olha, nosso Raven já era pode pôr a gente em contato com o Carmine ah, não vai dar moleque o rádio dele tá desligado ele tá bem? estou vendo ele na área central ainda está lutando mas tem um monte de swarm melhor correr a gente tá indo simbora Delta vamos sair daqui beleza peraí achei que dava pra equipar nele agora deixa eu ver deixa eu ver ali não mostrou de que que era o componente estranho depois eu dou uma olhada nisso depois eu dou uma olhada nisso é tem que ter cuidado senão troca de arma aí vamos lá por aqui por aqui por aqui nossa eita eita vou mandar para ajudar vou logo achar o Carmine positivo depois que acabar aqui caramba tem que trocar de arma aqui olha lá olha lá olha lá caramba 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 deixa o comboio longe é correndo assim deve ser ali o problema é que ela sabe disso olha ali todo mundo pra trás eles vão entrar oh pode parar soldado somos gears merda desculpa tenente não tudo bem ta fazendo o que aqui agente perdeu os divise em civis aqui dentro please Delta solicitando resgate de civil setor 8 condomínio residencial entendido Delta vou voltar valeu mesmo tenente sem problema soldado vamos nessa olha ali deixa eu ver os componentes desculpa pela bala perdida tenente deixa eu ver ah que bom que apareceu senhor beleza é parece não tem mais componentes aqui deu que tinha três mas eu não achei nenhum outro que dava para fazer upgrade olha isso só o massacre vocês vieram buscar a gente desculpa não mas um comboio ta aguenta firme tem munição aqui toma cuidado lá senhor positivo vamos nessa Delta muito rápido controle manda recortes o internet está pronto pra ah roda-se o mesmo olha esse daí é do mesmo que sequestrou o pai do JD que já resolvi aqui já resolvi aqui temos que proteger essa rua caneta mas não voce vai vindo vindo você é doida vamos dar para ajudar libera essa rua Delta senão a gente vai ficar preso Beleza, vocês ouviram, vamos ao órgão Te peguei Perde, tem um bombão enguiçado, a gente precisa de reforços aqui Entendido, Delta, direcionando um condor pra ir agora Pela última vez, Tom, eu sou o oficial responsável, eu chamo os reforços Sim, senhor, eu vou consertar Amorando o Albus É mesmo, né, tem as granadas aqui, né Belezinha Agora sim, ó Agora sim Agora sim Eita fé Tá cheio ali Só com eles, não facilitem Vai explodir Pegar uma couve aqui, senão eu vou morrer Isso Eita Cadê? Cadê? Não dá mais pra esperar Tomara que ajude Valeu, controle Eita Tem um sniper ali em cima Que tá atrapalhando Ah, acho que não cai lá não Cai não Tem que pegar esse ali, ó 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 Isso Falta outra ali, ó Merda 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 Saiam Certo, pessoal Aí vem o crack dele Eita 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 Não tem que pegar esse ali, ó A ordem será restaurada Não tem que pegar esse ali, ó A ordem será restaurada Só falta um delta Só falta esse Vai explodir Agora vai Eita Cadê ele? Eita 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 Para trás Caraca Vem que bem longe Vá! 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 Pra vim! Vem lá! Não estou tão minded! Eu estou tão bem! Vou tomar o meu deus! A gente está vendo aqui A gente está fazendo aqui! Vá a minha mente! Eu não toque! Isso aí é um dia. Vamos mais. é isso aí acabou caramba só sufoco só sufoco e aí também me pegou ali é de um aqui é serioso beleza pegue munição aí hein João olha vamos ver pra onde que é ai 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 aí 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 e você vai ficar bem olha só você pode não ver problema em atacar gente inocente mas eu vejo e esses aí vão acabar brigando mas é esse mesmo é guerra né Tanto bombas são inocentes. Que bom que me avisou. Vocês dois, parem com isso. Espera. Fiquei sabendo disso. Eram vocês três? Três, não. Um de nós conseguiu manter os DBs sob controle. O que aconteceu? Identificamos um elemento insurgente e eliminamos ele. Não. Você abriu fogo no meio de um protesto. Todo rebanho precisa de abates. Ô, louco. Tipo, matou um dos deles, né? Eu acho. Já sei quem eu abateria aqui. Sanguinário. Olha o que passou, passou. O foco agora é terminar essa evacuação. Tem toda razão. Beleza. Ali, ó. Vamos lá. Você entra ali, bem em frente. Merda, o Carmine tá bem ferrado. Ai, ai, ai. Não tem outro jeito, né? É, tá muito calmo isso aqui, né? Não, mas tem uns civis correndo lá, ó. Acho que a gente libertou. Aposto que esse suorbeck de merda derrubou ele. Cada condor perdido significa menos reforços. Olha. Eita. Acho que era um dos nossos. Eu assustei com ele. Ó, munição que era, hein? Tá cheio de munição no chão aí. É, munição, arma. Passa aqui, ó. Eita. É, de novo. Ei, juvis, acaba com eles. Cuidado, eu vou dizer uma coisa. Esses poppers tem que morrer. Alguém tem que ir pra frente aqui, né? Se não, não anda. Olha ali, olha aí. Tiro neles aí que eu tava recarregando. É, é, fácil demais. Esse foi o último. Delta Carmine voltou. Vou transferir a chamada. Fênix, tô com o meu último esquadrão de intimidade. Onde é que você tá? Cuenta aí, sargento. Falta pouco. Unidade, start again. Anda again. Parece que os tibis da Carmine ainda aguentam. Vamos lá. Eita. Ó, parece que o Carmine tá naquela torre com os tibis. Vamos mostrar pra esses tibis como é que se faz. Limbarem. Olha, já deram um ali, hein, certeiro. Vai explodir! Ninguém aqui vai ceder! Cadê? Tem outro lá pra cima, ó. Que eu não consigo ver. Ali, ó. Granada de fragmentação não vai lá, não. Nunca, ó. Vai, não. Vai, não. Chegou lá, não. Pior que tinha um ali, ó. Aí não pegou nele. A gente vai ter que avançar, hein. Só tem que pegar esses lá de cima primeiro, ó. Ah, acabou a munição dela. Granada de fragmentação! Olha, caramba. Fica abaixado um pouco, gente. Senão vai acabar morrendo aí, ó. Tem um ali. Olha. Vim mais pra cá que eu não tô nem vendo o cara. O monstro, né? Ah, ele tá atrás de uma... Daquelas armas que atiram mais rápido, né? Tipo uma metralhadora. Pera aí, então. Então. Escondida, gente. Agora vai. Boa. 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 Daqui eu não consigo ver nada, pô. Ah, tá tudo pegando ali nas árvores ali, ó. Nossa. Nossa. Lançando granada de fragmentação. Eu acho que nem chegou lá. Ah, fi. Acho que um capotou ali. Ah. Granada granada. Granada granada. Ah, foi muito, pô. Agora vai. Vai explodir. Caramba, hein. Vai explodir. Vai explodir. Bom trabalho, Delta. É isso aí. Carmoina, a área tá limpa. Valeu, Delta. Mas tem mais uns desgraçados chegando. Ai, ai, ai. Esses suprimentos estão por aí. Então aproveita os novos lancers do Berge. Positivo. Você protege os civis. A gente... Opa, o que tem aí? Porra, lancers que lançam granadas? Onde o Berge arranja tempo pra isso? Aqui, pega enquanto tá quentinho. Peguei uma... Peguei uma sniper aqui. Aí, eu falei pra pegar enquanto tá quente. Essa merda já tá esfriando, cara. Ah, é pra pegar uma dessa? Que isso? Eu queria trocar... Cadê eles? Ah, tão vindo dali, ó. Espera, que eu ainda tenho. Nossa, cadê eles? Caraca, tem até missão nessa bagaça. Cranada de fragmentação! Cranada de fragmentação! Vai, sua vez! Eles estão chegando pela esquerda! Esse é o meu tipo de festa! Beleza. O grandão já caiu. Eu só quero dizer que eu odeio o acampamento 2. Mantenha a calma, né? Eu tiro com medo. Vocês querem parar com o 3? Não vai rolar! Suje vai, o referente. Podem vir, seus dedos. Querem brigar? Vai dentro! Caramba, deu nem tempo de eu recuperar, pô. Amorando. Vai, levanta, levanta. Não vai fugir! Não pergunte a paz. Caramba! Você vai vencer! Caiu um ali, ó. Acho que caiu o último. Não, tem mais um, tem mais um. Agora caiu. Eita, tá chegando mais ali, ó. Estou ferido! Venha daqui! Chega mais, chega mais. Faça do Granada de Fragmentação! Cadê quem está ferido? Você vai ser assim! Mal ferida! Você vai me obedecer! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eita! Vamos lá! Eles estão chegando pela direita! Aí! Alguém vai pra torreira! Eu vou! Pode deixar comigo! Tá morrendo! Ai! Não dá pra eu ir não! Caramba! Granada de fragmentação! Peguei! Peguei! Deve só pegar frases! Lá! Pensei! Peguei! Nossa! É fatia! Não pare! Não pode! Parece que o K月u Lançando granada de fragmentação! Prenda-se a CG-O! Você vai se acer! Executando manobras de combate! Executando manobras de combate! Executando manobras de combate! Sério? Somos seus amigos! Somos seus amigos! Seu amigo! Seu amigo! Seu amigo! Granada de fragmentação! Prenda-se! Prenda-se! Sério! Merda! Prenda-se! E sua confusa! Sério? Até aqui, enfim. Com essa arma aqui eles acabam rapidinho. Caramba! Ah, não dá. Nem dá. Nossa! Uma só que acerta já era. Eita, vai subir aqui. Tem que ficar atrás da estátua, gente. Ah, tanto negócio aqui eu não tenho munição. O louco, explodiu já? Caramba! Que isso! Tá certo, refugiados escutem. Precisam ir para os minotauros... Ih, conquista na tela. Caramba! Nada de itens pessoais. Carmine! Nossa, você salvou muita gente hoje, sargento. Ha, ha! O matador de grubs está de volta! Matador de grubs ou de swarm, tanto faz. É... Olha o braço, olha o braço. A mulher aí, ó. E agora preciso voltar a ficar de pé. Tava ficando preocupado. Tava ficando preocupado. Não fez mais contato. O rádio pifou. E esses caras me tiraram de um pepino. Já te devo duas, Fenix. Eita! Eu acho que esse é o final do ato 1, né? Nossa! Abra o fogo! Isso é piranha voadora? Que isso? Credo, olha. Ai, que droga é essa? Que isso? Caramba! Não! Vamos ao fora daqui! Não é seguro! Eita! Forra de gelos! Socorro! Socorro! Isso aí já era. Isso aí já era. Pausar? Não, não, não. Vamos pausar. Então, pessoal, chegamos aqui no começo do... O João até ficou triste aqui porque é agora que o pau está quebrando, né? Chegamos aqui no final do... Digamos que do... Do... Isso é guerra, né? This is war, né? E agora é a outra parte, né? Do... Digamos... Eu acho que é... Deixa eu ver. É ato 1, capítulo 4. O jogo virou. Então, a gente vai deixar esse capítulo aqui pra um possível próximo vídeo. Certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, gostado do jogo. E, claro, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve. Não esquece também de deixar o like, beleza? Eu vou ficando por aqui. Falou! E até o próximo vídeo!